Governador, a gente chegou à hora do pinga-fogo. Eu peço, por favor, que o senhor responda sim ou não, contra ou a favor. A argumentação sobre esses temas que são polêmicos, elas vêm ao longo da campanha, o senhor já falou de muitas delas também. Vamos lá, o senhor é contra ou a favor a legalização do aborto? Contra. Contra. A descriminalização da maconha? Contra. Contra. Vai aumentar a tarifa do transporte público na sua gestão? Neste ano, não. Neste ano, não. No próximo? Na próxima gestão, não na atual? Precisa ver se a inflação vai abaixar, Fabíola. O senhor é a favor da concessão de parques públicos à iniciativa privada? A favor. É a favor da inspeção veicular em todo o estado de São Paulo? Sou contra. Tem novos mecanismos de controle de poluição. O senhor é a favor de cobrança de mensalidade em universidades públicas? Se for para aumentar a vaga para a pobre estudar na USP, quem puder pagar, eu não vejo problema. O senhor é a favor da privatização de presídios? Sou a favor, porque acho que nós temos que ter modelos íbrios para comparar com a mais eficiência. É a favor das câmeras no uniforme da polícia? A favor. O senhor é contra ou a favor o porte e posse de armas por cidadãos comuns? Porte de armas só no campo. No campo, o senhor é a favor. Privatização de estatais? Se resolver o problema das pessoas, sim. A favor. Privatização das linhas da CPTM e do metrô, sim ou não? Sim. Para ligar Santos ao Guarujá, uma ponte ou um túnel? Os dois. A ponte é para logística e o túnel é para... Operação policial na Cracolândia. Contra ou a favor? A favor, junto com a operação de saúde. Qual a sua maior qualidade e seu pior defeito? Acho que... Qualidade acho que é a dedicação, né? Defeito, talvez seja um pouco impaciente.